A minha Ranshort é união, é paz, eu falo união porque é o esporte que eu costumo falar que agrega gerações, né? O pai corre com o filho, a pessoa da maior idade corre com o neto, é uma diversão entre amigos, é um esporte que traz muita paz no coração. É um esporte que entrou novo, tanto pra gente quanto em vários lugares e o meu marido, o Mitch, ele abraçou e amou e a gente acabou entrando na dele e todo mundo amando também. Ah, foi bem difícil conquistar, mas consegui. Mas você já veio assim, confiante, falou, eu vim pra ganhar. Sim, vim bem confiante, sabia que ia conseguir. Tá muito feliz? Sim, muito. Quantos anos você tem pra galera saber que não tem idade? Doze. Apenas doze anos, e você, quantos anos? Onze. Muita mulher, tem muita gente, a prova tá maravilhosa, uma estrutura maravilhosa e eu tô muito feliz de ter ganho esse prêmio. A gente tava esperando por isso faz tempo, né? Tá entre amigos, né? O nível de mulheres aqui é muito alto, né? Um nível muito bom. E é um prazer, né? Tá com a Gi dentro da pista, uma grande amiga minha e consegui o primeiro lugar. Tchau, tchau.